Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa, onde nós temos o objetivo de garimpar aqueles ativos mais baratos que vale a pena acompanhar e também aquelas empresas, separar aquelas que nós não achamos tão interessantes. E hoje eu vou falar a respeito de uma empresa que nós não recomendamos compra e de três ativos que nós consideramos baratos e que pode ser interessante para acompanhar ou eventualmente para alguém colocar na sua carteira. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Então essas são as quatro ações e empresas de hoje, Brisanet, Sanepar, Santander e Sequoia. Dessas aqui a que a gente não recomenda é a Sequoia. Ela foi muito perguntada em função da alta que as ações tiveram essa semana, subiram mais de 40%. E eu vou comentar obviamente porquê. E aqui a gente tem alguns múltiplos caros. Como eu falo sempre, a gente não vai avaliar só nesses múltiplos aqui. Aqui o objetivo é mais falar a respeito das empresas. Mas a gente considera Brisanet, Sanepar e Santander boas e empresas baratas. No caso, a Brisanet está com PL de 12, mas pode diminuir considerando o preço atual e a melhor dos resultados. Opera perto do patrimonial. A Sanepar é muito barata. A gente já comentou algumas vezes que gosta demais. Dela é a nossa preferência dentro do segmento de saneamento. E Santander também. Está barato aqui quando a gente olha em termos da projeção do PL, porque o resultado na última linha, o lucro dela está muito achatado em função, claro, do aumento da inadimplência e principalmente do aumento de provisões. Sequoia tem prejuízo, então o PL dela é negativo e tem um PVP aqui na casa de 2. Começando aqui com a Brisanet, pessoal, que é uma empresa mais nova na bolsa, é uma empresa mais nova de uma forma geral. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, internet de banda larga, ela é líder em satisfação. Lembrando que ela atua basicamente no Nordeste. Isso é uma questão que a gente acha interessante, pessoal. Claro que ela vai competir com empresas grandes, como o caso do Mavivo, telefônica, por exemplo, mas essas empresas menores têm crescido bastante, principalmente mais para o interior do Brasil, porque elas têm um atendimento diferenciado. Eu mesmo tenho de uma empresa menor dessas, eu chamo o cara lá no ATS. Então vale bastante a pena para quem busca um atendimento melhor, um produto melhor também. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo, mas é uma questão bem interessante. É uma empresa que vem crescendo bem e vem crescendo de maneira consistente. A gente pode perceber que desde 2018 o crescimento da receita da empresa. Claro que tem essa questão de competir com gigantes, que se quiserem ir para parte do preço pode ficar complicada para essas empresas menores, mas ela tem um foco de atuação nessas cidades média e de pequeno tamanho, como eu falei, principalmente no Nordeste. E é basicamente por ali que eles vão continuar crescendo, sendo que o projeto de expansão deles é bastante agressivo. Eles querem, para 4G e 5G, pelo menos, entrar em 300 municípios esse ano, atender uma população superior a 14 milhões de habitantes, que foi o que a empresa anunciou já agora no início de janeiro. Então a gente acha bem interessante nesse sentido. Ela cresceu bastante por meio de franquias, que foi legal também, e ela pode expandir o escopo de atuação dela, vendendo outros produtos, streaming, tem a parte do B2B, vendendo para PJ, por exemplo, que é interessante também. É uma boa empresa, a gente tem pouca restrição aqui, a não ser essa questão de ser uma empresa mais nova, ser uma empresa mais nova da Bolsa, e claro, principalmente em relação a essa questão da concorrência com as grandes empresas, mas a gente entende que é um negócio bem redondinho e que tem esse potencial interessante de crescimento e conseguiu crescer bem aí, mesmo nesse cenário de pandemia, de inflação alta, juros altos e assim por diante. Temos aqui a Sanepar, pessoal, que, como eu já comentei algumas vezes, apesar da nossa preferência por ativos do setor de energia, quando a gente fala de utilidades públicas, é uma empresa fantástica, é uma das maiores e melhores no segmento. Ela atua atendendo quase 350 municípios no estado do Paraná, tem mais um município também em Santa Catarina, e mais quase 300 localidades de porte menor. Foi uma empresa que sofreu muito nos últimos anos, não só com a questão de seca no Paraná, mas no Brasil também. Agora o nível dos reservatórios está ok, a gente não espera que isso atrapalhe não só a Sanepar, mas outras empresas também. E claro, tem essa questão aí da possibilidade de privatização nos moldes que aconteceram com a Coppel. Se a gente pegar lá o primeiro governo do Ratinho Júnior, ele não descartava privatizar qualquer uma das duas empresas, e ocorreu esse movimento com a Coppel, pode ocorrer com a Sanepar também. E outra questão que a gente consegue perceber aqui, nos últimos anos, mesmo com essa questão de crise, com essa questão das tarifas aumentando abaixo do que a gente esperava, do que deveria ocorrer, crise hídrica, além da pandemia, a empresa anunciou bons resultados. Então mesmo num cenário ruim, a empresa conseguiu manter os resultados e as ações caíram pra caramba nos últimos anos. Agora que recuperou do ano passado pra cá. Então é bem interessante nesse sentido, é um negócio bastante resiliente. E claro, tem essa questão sempre ligada ao risco, por ser uma estatal, vai depender sempre de quem é o governador. Eu já comentei algumas vezes aqui na época do Requião que ele congelou tarifas. E outra questão que a gente sempre comenta aqui, o pessoal coloca nos comentários, ou quando a gente fala da Sanepar ou de outras empresas que são boas pagadoras de dividendos, é que às vezes a empresa passa um trimestre, dois, um ano ou dois, sem pagar bons dividendos, e as pessoas já pintam essa empresa como se ela não fosse uma boa pagadora de dividendos. E a Sanepar, muita gente acha que não é o que não é verdade. Se a gente pegar historicamente, desde 2002, todos os anos eles pagaram dividendos, inclusive mesmo nesses anos que o Requião fez o congelamento de tarifas, e desde 2013 eles deram uma azeitada boa na política de dividendos, distribuindo mais do que 30% do lucro em todos esses anos de 2013 pra cá. Ou seja, é impossível dizer que a Sanepar não é uma boa pagadora de dividendos. Antes de continuar, pessoal, eu quero deixar como sempre aqui pra vocês dois presentes. O primeiro é o nosso e-book onde investir 2024, vale muito a pena vocês baixarem o material completo, aliás tem quase 100 páginas, vale a pena dar uma olhadinha assim. E também o nosso cupom virada 2024, pra vocês conseguirem assinar a Capitalizo até o próximo dia 10 com 40% de desconto, se for pagar no boleto ou no Pix, ou 30% no cartão das assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo. Vindo aqui pra mais empresas, temos o Santander, que foi o único dos grandes bancos estrangeiros que acabaram ficando aqui no Brasil. É o terceiro maior banco privado do país, ele representa uma boa parte dos resultados, em torno de 30% dos resultados globais do grupo espanhol, é bastante representativo, e considerando o preço atual, a gente projeta um dividendo aí na casa de dois dígitos, 9, 10% nos próximos 12 meses. O Santander, obviamente, ele sofreu, como outros bancos sofreram por causa da pandemia, né? A pandemia foi a principal causadora dos pagamentos de dividendos aí abaixo da média dos últimos anos, prejudicou, prejudicou o Bradesco, prejudicou o Banco do Brasil, o Itaú, a gente teve uma série de restrições, inclusive, do Conselho Monetário Nacional, pra diminuição de capital, pra redução de capital, que seria interessante, pra pagamento de dividendos, e aos pouquinhos isso aí tá sendo liberado, tá? Da mesma forma como veio a crise, aumentaram as provisões, né? A gente vê aqui o PDD, a provisão pra devedores duvidosos, aumentando bastante aí nos últimos anos, né? Em função dessa questão do Covid e do aumento da inadimplência, tá? Claro que o Santander, na nossa avaliação, é um banco que ele é um pouquinho mais arriscado, vamos dizer assim, quando a gente pega os negócios do Santander em relação ao Banco do Brasil, especialmente o Itaú, que na nossa avaliação é o mais seguro, é o mais resiliente. O Santander, por exemplo, é muito forte na parte de financiamento de veículos, que é o mercado mais arriscado, mas é um banco extremamente lucrativo, né? E a gente sempre brinca que ele é um pouco escanteado, né? Tá todo mundo sempre comentando dos outros três, Itaú, o Banco do Brasil, o Santander, e Bradesco, e o Santander ficam um pouco de lado, mas a gente entende que é um bom banco, sim, barato, né? E tem esse potencial, aumento, potencial pra aumento de pagamento de dividendos aí nos próximos trimestres, tá? E a sequoia, né, pessoal, que foi bastante perguntada por vocês, em função dessa questão da alta, as ações chegaram a subir 100% de um dia pro outro. Eu quero até mostrar no gráfico aqui, tá, pessoal, é importante que a gente veja, né, nesses movimentos muito de curto prazo, tem muita gente que perde dinheiro, né? Eu não tô dizendo que alguém sabe que se as ações vão subir ou cair, não é isso, mas isso aqui a gente já viu centenas de vezes, né? A ação, num dia pro outro, ela fechou num dia a 40 centavos, no outro dia abriu a 49 centavos, aí chegou a subir até 79 centavos, subiu mais de 100% em um dia só. Tem gente que vai lá comprar no meio do dia, óbvio que tem gente que ganhou dinheiro, comprou, mas é um movimento totalmente irracional, não dá pra ter muita lógica aqui nesse tipo de movimento. depois a ação pegou três dias de queda, então se alguém comprou próximo a 70 centavos, hoje fechou 55, ou seja, se perdeu muito dinheiro. Dá pra fazer operação de curto prazo, pra quem quer colocar um pouquinho lá, sim. Obviamente, mesmo a gente que tem operação de curto prazo, dificilmente vai entrar num ativo desse que tá um negócio insano. Não é óbvio, tá, pessoal, esse tipo de coisa acontecer. Quando a ação explode, tem muita gente que diz, ah, é óbvio que ia subir. Da mesma forma que depois que explodiu e caiu, ah, é óbvio que ia cair, e não tem essa questão de obviedade, né? Ninguém sabe realmente o que vai acontecer, mas tem que ter cuidado, porque a gente já viu esses movimentos acontecerem aí várias vezes, tá? O que que acontece, pessoal? A gente gosta do negócio da Sequoia, é até um negócio interessante porque pega e-commerce, né? E o e-commerce, ele vai crescer demais. Mesmo que o varejo como um todo não cresça, o e-commerce vai crescer, e a América Latina, em termos percentuais, é a região do mundo onde o e-commerce mais vai crescer. Então, se eu tenho lá uma empresa de e-commerce, eu contrato a Sequoia e eles vão fazer as entregas. Claro que nos últimos trimestres aí, com o aumento da inflação, aumento de custos, isso tudo impactou nos resultados da Sequoia. E o principal que a gente já comentou várias vezes, é que a gente não conseguiu encontrar uma empresa que atue da mesma forma que a Sequoia, ela conseguindo elevar a receita e a margem também subindo. Ou seja, a gente não tem a menor ideia de quanto vai ser a margem da empresa. A gente já comentou algumas vezes sobre a Cielo, disso, né? Lá em 2017. Ah, mas isso quer dizer que a Cielo vai quebrar? Não, não é isso. Mas o modelo esgotou, vai ser um modelo diferente. A gente não tem ideia para onde vai cair a margem. Como é que a gente vai comprar uma ação de uma empresa que a gente não tem a menor previsibilidade nos resultados? E na Sequoia acontece isso, né? A Cielo, naquela situação, seria ultraconservadora em relação ao momento atual da Sequoia. Claro que é uma empresa que hoje vale 200, 300 milhões de reais em bolsa, pelo valor baixo, não estou dizendo de preço, estou dizendo de questão de qualidade, mas o preço de tela dela é baixo, é barato. Ela pode ser comprada, ela pode comprar outra empresa, né? Isso aí pode acontecer e subir, não sei, mas subir mil por cento, tá? Mas isso aí, como eu falei, não tem como saber. Agora, em termos de resultado, não é uma boa empresa. Ela anunciou, né, que fez com que a ação subir bastante, que eles devem fazer uma fusão com a MUVI, né? Que é um grupo que atua na questão de logística bancária, de meios de pagamento. Eles fazem em torno de 100 milhões de encomendas anualmente. É claro que reforçaria aqui o tamanho da Sequoia, tá? E eles iriam fazer, ou vão, né, fazer um pagamento de parte desse valor, dessa fusão em dinheiro e outra parte em ações da própria Sequoia. Só que a situação da Sequoia hoje é terrível. Quando a gente olha em termos de resultado, né, e quando a gente olha o tamanho do endividamento da empresa. O que, naquela época da Cielo, que a gente entendia que era arriscada, era perfeita a situação financeira da Cielo, né? Então, hoje, pra vocês terem uma ideia, eles têm dívida de 973 milhões de reais, com receita de 1 bi, e prejuízo de 500 milhões nos últimos 12 meses. Então, é complicado, né? Pode se recuperar, pode, mas na nossa avaliação tem outras ações aí, bem mais interessantes do que a Sequoia, tá? E eles, pra fazer esse negócio, vão ter que fazer oferta de ações, né? Eles não têm de onde tirar dinheiro. Como é que uma empresa que tem quase um bi de dívida vai pegar mais 50 milhões pra pagar, né? E vai ter que dar mais ações? Não existe pra integrar empresas, também custa. Então, eles vão ter que fazer uma oferta, quem sabe 150, 200 milhões de reais, ou até mais, só pra conseguir fazer essa aquisição, ou seja, pode ter mais pressão ainda nos preços das ações pra baixo, tá, pessoal? Então, a gente não acha interessante. Aqui a gente tem justamente essa questão da margem, né? Foi quanto mais a empresa foi aumentando a receita, mais prejuízo ela teve, porque ela não consegue ganhar mais dinheiro, né? Chega num momento que quanto mais a empresa fatura, pior fica a situação dela lá na última linha, e ela acaba tendo bastante prejuízo. Então, a Sequoia aqui, como eu já tinha comentado, é aquela empresa que a gente não recomenda compra nesse momento, principalmente com uma visão aí de longo prazo, né? Lembrando, tá, pessoal, que eu vou deixar pra vocês aqui o nosso site. Vocês podem pegar as assinaturas da Capitalizo ali direto, né? Tem a parte aqui dos resultados, né? Com todas as nossas estratégias, tanto as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, quanto as de médio e curto prazo, 10 minutos por dia. E tudo tem o videozinho, os resultados atualizados. Quero ver lá a carteira de micro e small caps. Clica lá, vai ter um vídeo, que é carteira de dividendos. Tem os resultados ali, vocês vão ver que os nossos resultados são os melhores, né? Vão ter anos bons, anos não tão bons, mas historicamente são os melhores. E aqui na Capitalizo, né, pessoal, vocês têm o melhor atendimento do mercado, vocês têm, além dessa questão dos resultados comprovados, tudo feito de forma transparente e independente, né? Caso vocês tenham dúvidas, podem nos chamar, mandar um e-mail, né? O contato é o robo a Capitalizo. E quem preferir melhor ainda, pode nos chamar no ATS, mandar um áudio ou uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!